Boa tarde, aqui eu sou Lúcia Kunitaki e venho através desse vídeo que eu vou tentar fazer, falar minha trajetória. Conheci o método da Kelly Eus através dos vídeos que eu assistia da Tatiana Gebrael, que era da Olhos de Águia. Assistindo um deles, tive conhecimento sobre o tratamento da Kelly. Procurei os vídeos, assisti vários, fiz os exercícios e gostei muito. Onde eles falavam muito sobre soltar o corpo. Aí quando apareceu a inscrição para o curso, eu me inscrevi e através dele eu estou vendo coisas além do que eu pensava. Onde não era só soltar o corpo. A gente melhora as dores que eu comecei a sentir há mais ou menos uns três, quatro anos com dores lombar e dores nas articulações dos dedos. E a proposta do movimento inteligente é que o movimento são movimentos lentos, sem esforço, que não causam dor. E com isso a gente vai aprendendo a sentir e a movimentar, a se relacionar melhor com o corpo. Então, esse curso está me mostrando muitas coisas que, de princípio, eu gostei já por ser um movimento que soltava o corpo, sem muito esforço. E agora, com o curso, ele me está trazendo muitas coisas a melhores, quer dizer, não melhores, mais profundo. São coisas que eu não vi antes. Eu sou um pouco mais lenta no meu trabalho, nos meus estudos, aliás. Eu sou bem devagar, mas eu não desisto. Então, vou até o fim. Com o que eu fiz, eu estou mais ou menos na metade do curso, estou me sentindo muito bem. Tenho dores ainda, mas um pouco mais controlada, com menos intensidade, onde quando eu faço os exercícios e estou com dor, eles melhoram na hora ou senão eles amenizam. Daí mais na outra, na sessão seguinte que eu faço, ela vai amenizando cada vez mais. E com isso eu acho que vou melhorando muito mais. O curso está me dando muitas oportunidades de conhecer mais um pouco. Vejo os relatos das pessoas que estão, que fazem o seu depoimento e com isso também aprendo muitas coisas também. Agradeço muito por tudo que estou aprendendo e espero que eu consiga participar muito mais do que estou conseguindo. Muita gratidão e um beijo para todos.